É isso aí pessoal, seja bem-vindos ao canal do Aglísio Costa, o canal Miniatura Zuberaba, tá bom? E pra você, não é isso que é inscrito no canal, muito obrigado mais uma vez, chegamos aos 18 mil inscritos. E pra você que acabou de chegar aí agora, puxa cadeira, senta, fica à vontade e já se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo e nenhuma live do canal Miniatura Zuberaba, tá bom? Todo dia tem live a partir das 9 da noite, ao vivo pra todo o Brasil, tá bom? Hoje, vou mostrar pra vocês aqui o que a gente fez pra gente chegar aí aos 18 mil inscritos, não é isso? Pra conseguir mais inscritos, pra conseguir mais visualização no nosso canal. É muito simples que todo mundo já tem vídeo aí no canal, no canal grande, já tem vídeo explicando sobre isso, Mas no canal Miniatura Zuberaba, a gente não tem nenhum vídeo explicando sobre isso, tá bom? O que a gente fez? Cada um tem a sua meta, tem o jeito que fez, não é isso? E a gente tem aqui um jeito bem simples, o que a gente analisou que deu certo, não é isso? Que conseguimos chegar aos inscritos mais rápido, chegamos aí a 100 inscritos por semana, né? Um exemplo, começando na quarta-feira, na outra quarta, deu 100 inscritos. O pessoal tá se inscrevendo aí por semana, 100 inscritos, graças a Deus aí, a você, inscrito e telespectador que escuta a gente, que assiste a gente no canal Miniatura Zuberaba, beleza? Tomando uma água aqui pra dar uma refrescada no radiador, tá bom? Então, gente, é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui, é o seguinte, o primeiro, né, o dia que a gente fez o canal foi dia 31 de dezembro de 2013, né? Na virada do ano a gente fez o canal, não é? A gente tá, é, é, inteirando agora há quantos anos já, há sete anos a fazer, não é isso? No canal, é um canal bem simplesinho, não é isso? É um canal simples, a gente tem aí 18 mil inscritos, chegou hoje, não é? É, é, a gente tem quase 2 milhões de visualização, né? Falta pouco pra chegar aí, acho que é mais de 40 mil só, não é isso? Pra chegar a 2 milhões, então a gente tá um canal pequenininho, né? Em vista os outros canais grandes aí, mas tem canal bem mais pequeno do que nós, não é isso? Então esse vídeo a gente vai fazer aqui, às vezes, pra alguém que tá começando, é, é isso aí. Pra alguém que tá com problema nos seus vídeos aí, no seu canal, não é isso? Então eu vou te explicar o que aconteceu com a gente, aí você vai analisar e ver também o que vai acontecer com você. Não quer dizer que vai dar certo pra você, não é isso? Deu certo pra gente, então você tenta, quem sabe não dá certo pra ti, tá bom? Olha só, deixa eu tirar aqui a tela, não é isso? Hoje chegamos aí a 18 mil e 14 inscritos, né? Hoje estamos com 18 mil e 14, muito obrigado a todos que participaram, que curtiram, não é? Que compartilhou, não é isso? Que se inscreveu no canal Miniaturso Beraba. Que Deus abençoe a todos aí, tá bom? É o seguinte galera, quando a gente começou o canal, começamos a falar de política, né? De política, a gente gravava vereador, gravava comício, carriata, passeata e por aí foi, não é isso? Só que os vídeos da gente não deu sucesso. Tinha vídeo que tinha 3 visualizações, 4 visualizações, 17, 30, 10, 15, então a gente viu que política não deu certo no nosso canal. Que o nosso público não estava curtindo a política. O que a gente fez? Paramos com a política, não é isso? Vamos gravar política não, vamos procurar um outro meio pra gente fazer a gravação aí. Então a gente foi procurando o que a gente tinha de diferente aí, não é isso? Pra gente estar postando pra galera. Aí o Aglício Costa fez programa de humor, foi bacana, todo mundo gostou, não é isso? Aí venceu a temporada, aí fomos, tinha uma loja de miniatura, de brinquedos. Aí fomos postar vídeo de miniaturas, de caminhão, carreta, de madeira, não é isso? Todo mundo acompanha o canal e já sabe como que é. E pra você que não acompanha, tem o site da gente, miniaturasuberaba.com.br Tem mais de 400 produtos que a gente tem lá pra você fabricar a sua miniatura, pra você tá fazendo um brinquedo pro seu filho, pro seu neto, não é isso? Pra você mesmo a distrair aí, viu? Lá tem todas as peças pra você construir o seu brinquedo, tá bom? Dá uma passadinha lá, dá uma olhadinha pra ver se você tem a peça que você precisa aí. Tem a rodinha, né? Tem a gabine, tem a carroceria, enfim, tá bom? www.miniaturasuberaba.com.br Na descrição do vídeo, logo aqui abaixo, tem os nossos contatos também, tá bom? Então, se a gente fez um vídeo sobre miniatura, o eixo, todo mundo sabe o eixo de direção, não é isso? Os carros têm, o carro de verdade tem, as miniaturas, né? O pessoal queria colocar um eixo. A gente fez ali um eixo de alumínio, não é isso? Um eixo de alumínio, que pra virar as rodinhas dos carrinhos de madeira, explodiu. Todo mundo assistiu, todo mundo compartilhou, todo mundo se inscreveu no canal, o canal rebentou. Foi assim, ó, de um dia pra noite, todo mundo curtiu, todo mundo foi participando ali. Então, foi top demais. Então, você procura aí o que que você quer falar no seu canal e o que que as pessoas estão procurando sobre aquele produto que você vai falar, sobre aquele programa, sobre aquela propaganda, sobre aquele evento, não é isso? Sobre aquela notícia. Então, você tem que procurar o que que o povo tá procurando sobre o seu canal, não é? Sobre o produto que você vai falar, sobre o seu vídeo, sobre a sua live. Ah, vou fazer uma live sobre comida, tá? O que que a pessoa procura sobre comida? Escreve lá no Google, dá uma olhadinha lá. Sobre comida, pesquisar sobre lasanha, um exemplo, não é isso? Coloca lá, lasanha. Aí aparece o que as pessoas mais procuram sobre lasanha. Como fazer lasanha? Onde encontrar lasanha? Que tipo de lasanha que você compra? É lasanha grande, pequena? Um pacotinho grande, né? Um pequeno, um grande. Enfim, é de vários sabores. Então, você procura lá. Foi só um exemplo que eu dei por aqui, beleza? Então, você deve procurar isso aí. Como a gente procurou lá na miniatura. O que que as pessoas estavam procurando e não estavam encontrando no vídeo, não é isso? Fizemos vídeo do eixo. Vendemos eixo. Até hoje a gente vende lá pra caramba durante o mês, não é? Então, as pessoas quis mais o eixo, né? Ali a gente fez um vídeo, rebentou. Então, esse aí que é o momento fantástico do nosso canal. Foi esse aí. Foi o vídeo do eixo de direção, tá? Olha só. É muito bacana também a gente tá falando aqui sobre o que a gente fez no canal, não é isso? Olha só. Eu vejo pessoas aí falando, ah, porque eu sou um cara profissional, que não sei o que e tal. Mudamos o jeito de postar os vídeos, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Tem certos vídeos que eu assisto aí, na verdade. Pessoas, canal até grande, tá? Às vezes, não é isso? A pessoa também dá uma falha lá. A gente também dá falha por aqui. Olha só. Aparece o vídeo, não é isso? O vídeo no canal. Aparece dessa forma aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui pra vocês. É, pra vocês verem como que aparece o vídeo. Não é isso? Aparece o vídeo desse jeito aqui, ó. Ó. Tá aparecendo aí pra vocês aí. Com uma tela preta do lado, com outra tela preta do lado. Outra hora, às vezes, você vai mostrar um produto. O produto fica desse jeito aí. Então, as pessoas são o seguinte. Tem que dar uma melhorada aí, né? Ver a sua câmera. Ver aí o que aconteceu. Pra não ficar essa tela preta do lado, não é? A pessoa vai assistir um vídeo. Ah, eu quero ver o conteúdo. Sim, mas ficou muito feio ali. Ah, eu sou um profissional. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas como que sou um profissional deixando a tela desse jeito? Ah, Glicio Costa, mas a foto tava bem ruim. Eu sei que a foto tava ruim. Então, é o seguinte. Chega a foto pra cá, ó. Chega a sua câmera pra cá, não é isso? No vídeo. Coloca outra coisa nesse lugar preto que tá aqui. Não é isso? Ah, eu tô fazendo uma foto de uma propaganda. Sim, coloca outros produtos aqui no lugar preto, não é isso? No lugar que tá preto ali do lado. Coloca os produtos que você vende. Ah, eu coloco uma marca no vídeo. Ou onde que tá aparecendo o meu vídeo aí agora. Coloca uma outra coisa aí sobre o seu relacionado ao seu produto. Não deixa preto. Muito feio isso. Muito feio, tá bom? Eu vou trazer aqui pra nosso programa. Já já o Ney Gráfica, não é isso? O Ney vai vir pra aqui e vai falar sobre isso aí, tá? Então, isso é muito importante no seu vídeo também. Pra dar uma melhorada pra pessoa da credibilidade no seu produto. Ah, porque eu sou isso, sou aquilo. Eu tenho um conhecimento fantástico. Sim, você tem um conhecimento fantástico. Mas os seus produtos que tá mostrando ali, a imagem, não tá bacana, tá? Será que os seus patrocinadores, não é isso? Os seus clientes, às vezes, vai ver aquela imagem, vai gostar? Não vai. Então, ficou feio. Então, dá uma arrumadinha. Dá uma olhadinha que fica bacana. Então, é a dica matadora pra gente aí estar falando pra vocês também. Dá uma arrumadinha. O vídeo, não é isso? Outra coisa, gravação do vídeo. Tem dia que a gente faz um vídeo aqui que fica uma porcaria. Eu vejo isso. Mas a gente tenta melhorar todo dia. Compra câmera, compra computador, compra mesa de som, compra isso, compra aquilo. Pra gente fazer um estúdio bacana. Quando tiver o estúdio top, aí vai ficar bacana, tá? Mas o que acontece? A gente tá fazendo isso pra melhoria. Agora o cara vai ficar naquilo a vida inteira. Segunda, sexta, segunda, sexta, sábado, domingo, feriado, mesma coisa. Eu vejo o canal aí fazendo isso, né? Então, eu não sou melhor do que ninguém. Não tô aqui falando que eu sou um profissional melhor do que todo mundo. Tô aqui explicando o que acontece se as pessoas deixar desse jeito. Fica feio. A pessoa não vai dar credibilidade no seu trabalho ali, tá bom? A audiência também vai cair. E aí vai danar tudo, viu? Lembrando o seguinte também, quero falar aqui, olha só. Da Thumbnail. Você sabe o que é Thumbnail? Vou falar pra vocês já já aqui na dica matadora. No final do nosso programa aqui, do nosso vídeo. Vou falar pra vocês o que é Thumbnail. Você sabe o que é Thumbnail? Todo mundo sabe aí, capaz, não é isso? Mas se tiver alguém que não sabe, vou explicar pra vocês aqui. É como fica bacana que as pessoas também dão mais credibilidade no seu vídeo. Às vezes, nem é tudo que tá lá dentro do vídeo que vai passar, que vai mostrar. Mas a Thumbnail faz a pessoa visualizar o seu vídeo, viu? Então, fica ligado aí que no último vou falar pra vocês aí também, tá? Olha só. Também tem uma dica aqui também nas tags. O que é tags? As palavras-chave para o seu vídeo ser ranqueado. Para o YouTube chegar o seu vídeo ao primeiro lugar. Lembra que você pesquisa lá alguma coisa. Vamos falar aqui sobre a Iglesio Costa, um exemplo. Não é isso? Se eu tiver as tags, não é isso? A descrição bacana, eu vou aparecer lá em cima nos primeiros vídeos, não é isso? Na primeira busca. Então, isso é muito importante. Você ter as tags aí do seu vídeo, né? Do seu canal, pra dar pra ficar bacana. A Iglesio... É hashtag? Não. Tags. Tag é palavras, não é isso? A palavra é tipo assim... É... A Iglesio Costa de Uberaba. Você pesquisa Uberaba, aparece a Iglesio Costa. Você pesquisa Costa, aparece a Iglesio Costa. Você pesquisa a Iglesio, aparece a Iglesio Costa. Entendeu? Então, tipo assim, são as palavras que se você colocar... Eu coloco um vídeo e coloco lá. A Iglesio Costa de Uberaba. Se você pesquisar Uberaba, eu vou aparecer na sua pesquisa. Se você pesquisar Costa, também vou aparecer na sua pesquisa. Eu coloco lá, vamos pro centro da cidade. Todo mundo que pesquisar centro da cidade, vai aparecer eu também na busca. Às vezes eu não posso aparecer no primeiro, mas eu tô lá embaixo também, nas buscas que você procurou. Isso é muito bacana. Descrição. Palavra-chave também pra chamar as pessoas pra... Quando pesquisar a busca, vai aparecer você lá, tá bom? Então, é título. Título também muito importante. Aí a Iglesio vai ver seus títulos sai feio. Sim, eu sei que sai, mas é teste que a gente faz. É teste. É isso. Se você erra 50 vezes por dia, a gente erra 10 mil vezes por dia. Mas a gente tenta mais do que você pra melhorar os nossos produtos aqui, tá bom? Ah, porque a Iglesio errou uma vez. Não errei uma vez. Errei 30 mil vezes. Você acha que eu errei só uma? Errei 30 mil vezes. Porque eu tentei melhorar ali. Tô tentando melhorar todas as vezes. Então, tipo assim, errar não é o problema. O problema é você continuar com o erro a vida inteira. Entendeu? A vida inteira errando. Não pode. Tá bom? Você tem que... Errou hoje 30 vezes numa coisa? Sim. Conseguiu arrumar? Consegui. Amanhã você não erra mais naquela coisa lá. Entendeu? Naquele produto, naquela live, naquele programa. Então, amanhã você vai errar em outra coisa. Então, isso é muito importante. Não repetir o erro todos os dias, às vezes. Repete, mas pra melhoria, tá? É o seguinte também, ó. As pessoas falam assim. Ai, Agliso, mas às vezes a luz, a iluminação muito importante pra o seu vídeo. Ah, eu quero comprar um microfone caro de 500 reais. Mas, às vezes, você precisa comprar uma lâmpada primeiro, não é isso? O áudio também é muito importante. Eu sei que o áudio é bacana. É. Mas imagina, às vezes, a imagem tá preta, tá ruim, a câmera não tá chegando. Iluminação. A câmera, às vezes, pode ser até... Tem a camerazinha ruimzinha. Mas se a imagem, a luz estiver bacana, dá pra pessoa enxergar ali, não é isso? Depois você compra um microfone bacana. Depois você troca a sua câmera depois, não é isso? Então, você tem que preocupar primeiro a iluminação, onde você está. O microfone, a câmera, tudo isso tem que ter qualidade pra ficar bacana aí os seus vídeos. Os meus vídeos, às vezes, saem ruim, mas que a gente tá arrumando um sistema aqui, às vezes, pra dar uma melhorada. Então, essa aí é uma dica também bacana pra você fazer o seu canal ter mais visualização. As pessoas dão mais credibilidade no seu produto, na sua conversa, na sua live, entendeu? Às vezes você tá... Ah, Gleiso Gosto é muito chato. Sim, mas, às vezes, muita gente gosta do que a gente fala aqui, do que a gente explica, né? Isso é muito bacana. Isso é normal ter pessoas que não gostam da gente, pessoas que não querem se inscrever no canal. E pra... é... 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 Dá mais uma dica, que é o seguinte. Para de tá pedindo, pelo amor de Deus, pro pessoal inscrever no seu canal. Ai, gente, pelo amor de Deus, inscreve no meu canal. Ai, pelo amor de Deus, curte a minha foto. Não, não faça isso. As pessoas têm que gostar do seu trabalho, têm que gostar do seu produto, têm que gostar do seu canal e gostar do que você está fazendo. As pessoas... é... é... curtir o seu canal com dó, às vezes, com pena de vocês, não é bacana, tá? A pessoa tem que sentir... é... 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 tipo assim, a vontade em curtir o seu... o seu canal e curtir o seu produto. Não se obrigue ninguém a curtir o seu canal. Pelo amor de Deus, curte o meu canal. Ai, 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 pelo amor de Deus, preciso chegar a tantos inscritos. Negativo. Pessoal, se inscreva no meu canal, se você gostou do meu produto, inscreve no canal, marca o sininho, para não perder mais nenhuma live, nem... 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 nenhum... um... um... um vídeo do nosso canal aqui. Então isso é muito bacana, entendeu? Você falar isso, que a pessoa vê... Não, o cara realmente está falando a verdade ali, está um cara bacana, vou curtir o canal, vou se inscrever no canal. Isso é muito importante. Agora, pelo amor de Deus, curte o meu canal, faz isso, faz aquilo. Não faça isso, viu? Tá aí, a gente também fez lives, né, durante uns três anos atrás, não é isso? Quando ninguém acreditava na internet, o Aglísio Costa já acreditava na internet. Lá em 2007, não é isso? Em 2007, eu já tinha rádio online, já participava, né, tem foto minha na internet, com o computador, aquele computador da tela branca, de tubo, não é isso? Lá em 2007, 2006, eu já mexia com a internet, já tinha rádio online, quando tinha MSN, tinha o Urkut, não é isso? Tinha o Blah, não é? Aquela mensagem lá do celular, não é isso? Então, desde essa época, a gente já trabalhava aí com a internet. Então, quando a gente não, ninguém acreditava na internet, o Aglísio Costa estava na internet. Então, estamos até hoje aí, quase chegando 14 anos, 13 anos, que a gente estava na internet, não é isso? Mas aí, no YouTube, tem pouco tempo, tem mais ou menos 7 anos que a gente está por aqui. Então, é muito bacana estar frisando isso, que as pessoas pensam que eu entrei no YouTube a semana passada, que eu comprei 18 mil inscritos, que eu comprei 2 milhões de visualização. Não, isso aí é escrito de verdade, em visualização de verdade, que as pessoas acreditou no meu trabalho e acreditou aí no nosso canal. Isso é muito bacana, isso, viu? Galera, o seguinte, foi algumas coisinhas que eu expliquei para vocês aqui, é muito pouca, não é isso? Mas, no decorrer do tempo, se precisar de algum outro vídeo, escreve aqui abaixo o que que vocês querem saber sobre o canal do Aglísio Costa, o que que o Aglísio fez, não é isso? Para estar aí chegando a 18 mil inscritos, a 2 milhões de visualização. Então, eu falei para vocês aqui algumas partes, para vocês estarem entendendo aí. Então, você vê no seu canal, ah, mas o Aglísio Costa falou para mim, não falou para mim, não mexer com política, não, não falei isso, falei que para mim não deu certo, né? Para mim não deu certo, às vezes para você pode dar certo aí, né? Para mim não deu, então você procura aí o que que as pessoas estão procurando através do seu produto, né? Isso que eu expliquei bem explicadinho, tá bom? Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários, se você ficou chateado com o Aglísio Costa, escreve nos comentários aqui e vamos para frente, tá bom? Isso é muito bacana! E a dica matadora para dar uma melhorada aí no seu canal, nos seus vídeos, vou mostrar para vocês agora. Você sabe o que é thumbnail? Vou mostrar para você aqui, tá bom? Olha só, thumbnail é essa foto aqui, ó, que aparece, não é isso? Na capa do seu vídeo, né? Quando você vai postar um vídeo, tem que ter uma foto bacana, não é isso? Do seu produto. Você vai ver que as pessoas mostram. Deixa eu mostrar a câmera de novo aqui, ó. A pessoa bate uma foto e faz... Iá! Pá! E pá! E tá! E isso aqui, isso e aquilo. Então, às vezes, a pessoa curte o seu vídeo, assiste o seu vídeo, os três minutos lá, não é isso? Por causa da foto que está ali na capa. Isso é muito importante, a foto bacana. E o YouTube também vai entender que o seu vídeo tem uma capa legal, vai mostrar para os clientes, não é isso? Vai mostrar para os telespectadores, vai abrir mais espaço para o seu vídeo, entendeu? Então, a thumbnail, a capa do vídeo tem que ficar bacana. Ai, a Grisio Costa, eu botei um tanto de escrevidinho pequenininho. Tem que botar um escrevimento grande. As pessoas veem o escrevimento grande, ele vai clicar e vai ver o que é. A pessoa, às vezes, a pessoa tem um celularzinho pequenininho, o escrevimentinho é aquelas letrinhas. Ninguém vai enxergar aquilo, ninguém vai enxergar. Não é isso? A pessoa, ah, não, isso aí é... Então, quando o escrito é grande, né? Coloca lá uma... Frieza uma palavra, não é isso? Igual, vou mostrar, ó, YouTube, tá vendo? Uma palavra grande aí, ó. Chegamos aos 18 mil inscritos. Muito obrigado a todos. Ficou pequenininho esse meu aqui ainda. Tem que ficar um negócio bem grande para as pessoas dar aquele impacto. Dá uma olhadinha no YouTube para você ver as capas, as thumbnails, para você ver como que é. Então, tem as pessoas que lá com as letras grandes, né? Frieza as cores também. Isso é muito importante para dar uma melhorada aí nos seus vídeos, no... Qualquer lugar, Facebook, YouTube. Se a capa estiver bacana, a pessoa vai... Nossa, vai clicar na hora e vai dar uma olhada, tá bom? Dá uma melhorada aí nas suas capas, que vai ser uma dica também bem bacana para as pessoas que estão aí visualizando o seu canal. Tá bom, galera? Essa é a dica também bacana aí, matadora, que eu deixei para o final e para falar para vocês. Se você curtiu o vídeo, se você curte o nosso canal, se inscreva para não perder mais nenhuma live. Todo dia tem live a partir das 9 da noite, né? Tem propaganda, os nossos patrocinadores estão lá, não é isso? Então, você não pode perder. Todo dia vamos melhorar o nosso vídeo, a nossa live, para ficar bacana. Quando ficar top demais, a gente vai parar de mexer, tá? Mas, por enquanto, enquanto não está top, a gente vai comprar computador, comprar câmera, comprar mesa de som, microfone, luz, fundo. Tudo a gente vai comprar aqui para ficar bacana, para a gente fazer um estúdio aí top demais, para estar levando para vocês o melhor vídeo, tá bom? Inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se ficou bacana, se não ficou, não é isso? São as dicas que eu passei do meu canal para vocês. Então, vê aí o que é melhor para você, o que você faz, o que você tira, o que você coloca para ficar bacana, beleza? Um super beijo do Aglizio Costa, tudo de bom, mas muito obrigado para os 18 mil inscritos no meu canal. Seja bem-vindo! Aquele super beijo do Aglizio Costa, não é isso? Deixa eu tirar aqui a foto aqui, despedir de vocês, aquele abraço, tudo de bom, aquele carisma espetacular na sua família, aquele aconchego legal na sua fazenda, no seu sítio aí, assistindo o Aglizio Costa, tá bom? Um super beijo para você que é de beijo, aquele baita abraço para você que é de abraço. Curte, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!